Três perigosos criminosos conseguiram fugir na madrugada da última quinta-feira do presídio Milton Soares de Carvalho, conhecido como 470 em Porto Velho. Os fugitivos são Mateus de Oliveira Soares, Rodrigo Noia Bezerra e Everton Carlos Menezes de Souza. De acordo com informações, era por volta de uma hora da manhã quando policiais penais avistaram nove detentos escalando o alambrado que dá acesso à parte externa do presídio. O alarme foi acionado e os contingentes de policiais penais foram em um encalço dos fugitivos. Conseguiram recapturar dos nove, seis detentos. Três conseguiram fugir, os três considerados de alta periculosidade. Um condenado por homicídio, o outro condenado por tráfico e o outro condenado por roubo, considerado o maior ladrão de veículos do estado de Rondônia, especialista em roubar caminhonetes. Ainda de acordo com informações dos policiais penais, os detentos conseguiram cerrar as grades da cela em que eles estavam, também cerraram as grades que dão acesso à quadra e em seguida ainda estouraram nove cadeados até chegarem ao alambrado. As polícias militares e penal iniciaram as buscas de imediato, mas até o encerramento desta reportagem, os três apenados não haviam sido recapturados. Ainda de acordo com as investigações, existe a possibilidade de os apenados terem ido para o interior do estado ou seguido o sentido Baixo Rio Madeira. Quem souber de informações devem utilizar o telefone da Polícia Militar, o número 190, e sua identidade será mantida no mais absoluto sigilo.